Questão sobre processo de habilitação. Caminhoneta, presta atenção no finalzinho da palavra caminhoneta, e utilitário são veículos classificados como... Todo mundo conhece a caminhonete. Essa aqui o pessoal conhece. A caminhonete, que todo mundo conhece, é um veículo de carga que tem menos de 3,5 de peso bruto total. Porque se ela tiver 3,5 ou mais, ela já não é uma caminhonete, é um caminhão. Agora a caminhoneta, ela é um veículo... Caminhoneta, é um veículo misto. Por que misto? Misto de misturado. Porque ela é de carga também, assim como a caminhonete, mas ela é de passageiros, no mesmo compartimento, no mesmo habitáculo. Imagina uma SW4, uma commander, jeep commander. As bagagens e as pessoas vão no mesmo ambiente. Tanto que pode rebater os bancos ali e fica todo mundo no mesmo ambiente. Então a caminhoneta, neta de netinha do vovô, está vendo? Neta, que é a estranha, é um veículo misto. Misto por quê? Porque é carga e passageiros no mesmo compartimento. Então está aqui a resposta. Ainda colocaram utilitário para ajudar, porque utilitário também é um veículo misto. Só que é um veículo misto que tem funções off-road. O que é isso? É um veículo mais robusto, com rodas mais largas, preparados para andar, inclusive, fora das rodovias e vias pavimentadas. É para roça mesmo, para aguentar trampo aí. Quando eu falo roça, até mesmo andar no meio do pasto. É veículo para regaço mesmo. Então se você for procurar no código de trânsito, você vai achar aqui caminhoneta, utilitário, e eles são veículos mistos. Eles transportam carga e passageiros simultaneamente. Pode ver que a letra B fala passageiro, a letra D fala carga, a letra A fala distração, que não tem nada a ver com espécie, aí é o que faz o veículo andar, nem analiso. Agora a letra C, que é o misto, é quando você soma o passageiro mais carga e você tem um veículo misto, que é o caso desses dois aqui.